O semeador é Deus, o semeador é Deus e ele semeia a palavra no nosso coração. Ele semeia a palavra no nosso coração e o semeador nunca falha, a palavra nunca falha. O semeador é santo, a palavra é santa. Então, o problema não está no semeador, o problema nunca está na palavra, o problema está em quem recebe. A terra que está recebendo. Então, se alguém planta algo neste mundo, ele pode até talvez dizer, é, mas o semeador não era tão bom. O semeador não é tão profissional, é por isso que não deu fruto. Ou então, alguém poderia dizer, mas a semente não era boa, é por isso que não deu fruto, porque a terra é maravilhosa. No nosso caso aqui, a gente não pode dizer isso. O semeador é santo, ele nunca erra. A palavra é perfeita, a palavra é santa. Então, o problema, aqui a gente só tem que avaliar o terreno, viu? O problema aqui é o terreno, o terreno que a palavra foi semeada, porque a palavra é santa. O semeador é santo, o problema vai ser o terreno. E aí existe o terreno, é aquele que cai à beira do caminho. É a pessoa que não compreende a palavra. E diz que nesse, à beira do caminho, o diabo rouba o que foi semeado em seu coração. A gente não pode ouvir a palavra desatento. A gente não pode ouvir a palavra de qualquer jeito. Porque quando eu escuto a palavra de qualquer jeito, vem o diabo e rouba. Desculpa, mas eu não posso escutar. Você não pode escutar o que eu estou falando agora porque é a palavra de Deus? Como se fosse qualquer outra coisa? Como se fosse autoajuda? Não. Porque se você escuta a palavra de qualquer jeito, você não compreende a palavra. É muito importante você compreender o que está sendo dito. Se você não compreende a palavra, o diabo vem e rouba. E essa palavra não produz...